Olá, eu sou Mário Nicasso, sou do povo Uapjana, da terra indígena Manoap I, no estado de Roraima. Atualmente estou na vice-cornação da Coiab. E neste 15º acampamento Terra-Livre, nós, povos indígenas da Amazônia Brasileira, do Brasil, demonstramos que sempre tivemos no diálogo de forma pacífica, com o nosso canto, nossa dança, nossa voz e nossa apresentação que fizemos aqui no centro da capital brasileira. A avaliação que nós fizemos foi um avanço para que o estado brasileiro nos ouça, que possa cumprir as nossas reivindicações, junto com a nossa representante Joênia Wapjana e junto com todas as lideranças indígenas do Brasil, a PIB, Coiab e demais indígenas do Brasil. O trabalho importante hoje são os protocolos de consulta que todos os povos indígenas têm que ter para poder garantir os direitos condicionais e originais. Então os povos indígenas têm que manter sempre mobilizados, sempre informados, para poder conduzir a política indígena ou a política indígena. Do nosso jeito indígena, com a tarefa também de garantir os territórios, a identidade, e principalmente o uso fruto de todos os recursos naturais e mantendo a identidade que nós temos atualmente. Nós demonstramos há 519 anos que é possível ter uma economia diferenciada também, uma sustentabilidade do nosso jeito. Só queremos um território que tenha os recursos naturais disponíveis, que a proteção e a governança territorial nós já sabemos fazer. Então a sustentabilidade é possível fazer com um olhar diferenciado, com um olhar nosso indígena, independente do que estiver de fora, do capitalismo bruto que está aí. E nós já demonstramos isso que é possível fazer, porque há 519 anos nós resistimos de acordo com a nossa sustentabilidade, de acordo com a nossa adaptação e principalmente de acordo com a nossa sensibilidade com o meio ambiente, com o território, e principalmente com a mudança climática que nós estamos enfrentando hoje. Eu sou o Marcos Tupã, do Guiá Guarani, sou o coordenador da Comissão Guarani-Urupá. Nós fizemos a nossa representação aqui no ADN 2019, com a representação dos Guarani do Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina, e alguns parentes também do Rio Grande do Sul, Paraná, Oeste. Então eu tenho uma avaliação de que alguns portos avançados, temos a situação preocupante da questão da demarcação das terras indígenas, dessa questão da questão fundiária, que está agora no INCRA e no Ministério da Agricultura. Então é uma preocupação ainda que vamos levar para as nossas bases, para as nossas regiões. E mês que vem agora, do dia 24 ao 27, nós temos a Assembleia da Comissão Guarani-Urupá lá em Santa Catarina, na aldeia Morro dos Cabalos, e vamos, como é, vamos discutir novamente todas essas questões e colocar informações para as nossas comunidades nas nossas bases. Então é essa informação, essa avaliação que eu faço, de fato, que foi muito difícil. Tivemos aí ameaça de ter confronto na chegada com a Guarda Nacional, mas todos esses pontos foram negociados, pois nós não viemos aqui para fazer bagunça, nós viemos fazer e fazer a nossa reivindicação. Então nesse contexto a gente teve positivamente toda essa compreensão. Então não é nada que nós queríamos, mas... A gente está avaliando de maneira muito positiva, a gente conseguiu realizar toda a nossa programação, a gente prosseguiu a pauta da Conferência da Saúde Indígena, que estamos aqui agora no Ministério da Saúde, pela não municipalização da saúde indígena, permaneço até lá e pela sexta conferência. Tivemos audiência completando no Senado, na Câmara, reunimos com dois presidentes da casa e vamos seguir agora aqui pelo Ministério da Justiça. Mas nós conseguimos desmanchar essa mentira que o próprio presidente pregou, dizendo que seria uma semana de idade materna, de violência em Brasília. E aí a gente mostrou aqui que a gente não é assim, e na verdade que está fazendo uma bagunça com o país, é ele.